Olá, estou fazendo mais um vídeo de Mountain Blade com um mod de Gekko Kujudaimus Edition E no último vídeo, eu não lembro o que aconteceu Mas bom, no último vídeo eu sei que eu falei que eu voltei, porque eu voltei Olá É... Ah, entre o último vídeo e agora eu sei que eu passei ensado aqui duas vezes Porque eu recrutei muita gente lá, então eu tô cheio Cheio Nossa Senhora, eu tenho mais do que eu pensei que eu tinha Estou com 80 assados retornados, isso é excelente E finalmente aconteceu o que eu queria que acontecesse de novo Ou seja, a Guerra com os Ashikaga, oba E eu vou tomar Nara agora, não sem antes enfrentar esses nazistas aqui Esses malditos budistas radicais que querem eliminar os judeus Ah não, ele está sendo educado, vou chamá-lo de Sir também E é isso aí, vamos se matar Eu já expliquei antes aquele símbolo, ele é um manji E o engraçado é que eu acabei de pesquisar no Google Só pra confirmar, né, se o significado manji era que não é mulher É meio que um negócio pra sinalizar templo Talvez tenha algum outro significado no budismo, mas eu não tenho certeza Nossa Senhora, eu dei uma espadada muito louca ali no cara Faz tempo que eu não consigo fazer uma dessas Uma espadada, um golpe, né, quem fala espadada Nossa Que flechada deliciosa Não, não sei o que está acontecendo Porque vocês não viram as últimas batalhas que eu tenho participado Tem sido uns fiascos muito loucos Que ainda bem que não estava em vídeo Inclusive esse é daqueles vídeos que se der problema na gravação Na voz, em qualquer coisa Eu não vou refazer o vídeo Eu vou só refazer a voz Porque, por favor, né É muita coisa linda pra uma batalha só Opa Ah, deixa eu chamar meus caras Até esqueci o que eu estava falando Ah sim, o manji, eu fui confirmar e tal Mas em mapas, por exemplo, aquilo significa pra simbolizar um templo E tem um outro significado no chinês É um número em chinês Mas assim A primeira coisa que aparece quando você pesquisar manji no Google M-A-N-J-I É swastika Aparece a página da Wikipedia Falando sobre swastika Mano, não Eu pesquisei manji Por que você está me mandando pra swastika? Não é isso Eu achei aquilo muito engraçado Porque, inclusive, counterballs Sei lá, se você está inscrito no meu canal Você com certeza deve saber o que é counterballs Bolão de bolas Isso aí Que são essas bolinhas das bandeiras dos países Que representam eles e tudo mais Que tem tirinhas por toda a internet E que é essa do meu perfil Inclusive, eu deixei o link pra página do desenho Isso aqui Ele parou de postar Eu tenho uma tirinha dessas de polão de bolas Que é o cubo Israel Israel Kill Que está lá viajando pelo Japão Encontra esse símbolo do manji E fica todo com medo Achando que é um negócio nazista e tal Que Israel Sei lá, talvez você não seja versado em geografia e tudo mais Mas história também Israel meio que é um país que foi criado depois da Segunda Guerra Para brigar judeus Meio que foi uma resolução da ONU De que antes disso era uma colônia britânica Que tinha sido cedida pelo Império Otomano Porque eles perderam a Primeira Guerra Mundial Mas estava sob controle britânico E teve uma resolução da ONU lá nos anos 40 Logo depois da Segunda Guerra De que aquilo Que ia ser devolvido essa terra aos judeus Porque muito antes de Cristo Aquilo lá foi o reino de Israel Que era um reino de judeus Que acabou sendo conquistado pela Pérsia Depois por Roma E aí Jesus nasceu ali E aí aconteceu muita coisa louca lá Onde fica Jerusalém e tudo mais Essa é Israel Ou seja Eu acho que é o único país que tem maioria de judeus no mundo Aí esse cara foi lá no Japão e se assustou Porque meu Deus São os nazistas aqui no Japão Mas eu fiquei bravo com o Google De me jogar para uma página falando sobre swastika Ah, ok Agora vamos invadir na Inclusive eu acho que eu vou Não invadir nada Eu vou pegar mais tropas Porque vai ser um negócio meio sangrentinho Ah, eu vou chamar esse cara aqui Ele fugiu Tá Acontece Nossa Ai Kyoto tem muita caravana que fica em Kyoto Eu acabei de sair de Kyoto E tava um bolão de caravana ali Tudo se atropelando É uma delícia Sei lá De Kyoto Inclusive eu perdi Imahama É verdade Eu não sei se isso aconteceu antes do último vídeo Mas eu perdi Imahama Aliás O último vídeo terminou assim Terminou que estavam Capturando Imahama Que era essa cidade aqui Eu não lembro quem foi Acho que foi o clã Saito Eles tomaram e mudaram o nome da cidade Dane-se, não é mesmo? Agora virou Ina Bayama Que inclusive é o nome desse lugar atualmente Que eu achei isso legal Inclusive depois os Rodas chegaram e tomaram E ficou ainda um outro nome Ainda mais nada a ver Que eu não lembro qual que é Mas Eu voltei Eu voltei no save Porque sei lá Acho que eu tive que ir embora E depois eu voltei Eu não tinha salvo lá E É Não foi por nenhum motivo específico Que eu voltei no save Mas assim Mudaram o nome da cidade E eu não peguei ela de volta Porque assim Ela tá pobre Eles empobreceram muito E Nossa Acho que a minha presença ali Não fez muito bem pra eles Então Eu simplesmente deixei a cidade ir Inclusive tava tendo muita guerra ali Naquela região Então não passava muita caravana Mas Kyoto é assim Kyoto Tá no epicentro do Japão No gel Nutella E no Hortocentro do Japão Não Eu não sei Eu esqueci Tá Cada um desses Sentem tem algum significado Mas enfim Tá numa posição perfeita Nossa Inclusive Alguém Pegou Kiyosso Eu achei O clã Oda Tá muito triste Tá Muito triste Muito triste Inclusive Eu vi que eles estavam Conseguindo dominar O clã Saito Só que aí aconteceu Alguma coisa Que o clã Saito Virou O clã Oda Inclusive Chegou aqui Chegou aqui em Ueda E eu que peguei Esse castelo Eu fui lá e peguei Porque Não gosto dos Oda Não gosto Porque eles estão fracos E agora eles estão Só com dois castelos Então Porque tá ruim aqui Eu tô atacando Nara E eles vão Ficar tristinhos Mas O clã do tá Muito Muito ruim Muito, muito ruim O que eu ia fazer? Ah sim Eu ia pegar tropas Em Kyoto Ah E a respeito Da família imperial Que eu pesquisei Eles Não Não recebiam imposto Porque assim Eu fiquei na dúvida Acho que eu levantei Isso no último vídeo Que como será que Tava a família real Na época do Sengoku Eles não tavam Eles tavam muito pobres Inclusive Eles tinham que mendigar Mendigar pros lords Não Mendigar de um jeito Mais pomposo Não sair na rua Mal vestido Mas assim Eles tavam Bem pobres De verdade Porque eles sobreviam De doce O que que eu fiz? Ai que susto Tá, vai terminar Uma torre de prisioneiros Ali Cadê Guardação aqui Vou pegar os oficiais Porque eles tinham Que sobreviver De doação Não era nem Obrigatório Um Daimio Pagar pra família imperial Eles Simplesmente Iam que receber Doação Pra ver como Tava o negócio Ah, vou pegar aqui Uma boa galera Ah, um monge de mon Também Sempre Sempre bom Sempre bom Ah, encheu minha pare Ah, vamos assim Mano Eu só acho Que eu não tô com Arqueiro suficiente Esse cara Mussador suficiente Deixa eu pegar Esses aqui E mais Esse aqui Eu tinha um muito bom Eu não sei onde ele tá Eu não lembro qual que é Mas é um que tá comigo Há muito tempo Ele não morreu até hoje Eu sei que é um arqueiro É esse aqui Não Acho que ele é a Sacra É a minha última tropa Que a Sacra aqui sobreviveu Ele tá vivo E tá Tá feliz Ele não tá triste Por que eu tô usando Essas palavras Olha, essa tropa aqui é boa Deixa eu sacrificar aqui Um Esse oficial Não, esse oficial aqui Tem aquele bastãozão Olha, tudo isso tem Esse aqui não Esse aqui vai ficar Eu vou pegar Cadê? Sumiu É assim Eu não decoro o nome da tropa Ah, tá aqui Eu não decoro o nome Boy Ah, é ótimo Pegar ninja Não, inclusive Ao invés de pegar Oficiais Eu acho que eu vou pegar Ninja Porque eles conseguem Fazer circo Mais rápido que o Williams Se eu tiver ninja suficiente Então eu vou pegar Meus ninjas Cadê? É, agora ele sumiu Agora eu tenho certeza Que sumiu Era Shinobi Nossa, eu sou um desastre Na organização aqui, né Eu fico olhando pro lado Aí eu perco O negócio tá do outro Que tá ali na cara E... Tá, eu lembro que tinha assim Aqui São Shinobis São Shinobis experientes Eu vou ter que sacrificar mais um Vou sacrificar você Eu não tô matando, tá Eu tô devolvendo pro negócio Antes que você fique Nossa, ele tá matando Nossa, eu tô dispensando Não, tô mexendo na... Guarnição Cadê? Aqui Nossa, eu tenho um monte de mon Ainda melhor Então eu vou pegar eles Ao invés de pegar esses Esses É, vou assim mesmo Inclusive eu vou mandar carta Pra algum lord Que quiser me ajudar Eu vou mandar pra todo mundo Eu acho que eu nunca cheguei A mostrar esse castelo Aqui por dentro Esse aqui é o castelo De Kyoto Ah, esse aqui que eu mando carta Pois é O grande líder nunca gosta De me seguir Nem o Shishiri Que é o Estrategista do coin Então eu vou mandar pros outros Eu não sei quem é Komai Tá, ir pra um lugar Ele vai só pro lugar Que ele já é do coin Cadê? Vai me acompanhar Mensagem pra outro Onuki Me acompanha Obrigado Manda mensagem pra Genshoji Me acompanha Obrigado Shimotsuma Me acompanha Obrigado O Shishiri Sei lá Vai ver Ele quer Me acompanha Obrigado Inclusive eu acho que ele está em campanha E eu vou Desmantelar a campanha dele Acho que ele estava fazendo campanha Pra acabar com o Zoda Mas é o que? O Plano Chicago Acabou com eles antes Mensagem Vou botar Me acompanha Obrigado Provavelmente tem um jeito mais fácil De fazer isso Mas Mensagem Sai O cara me acompanha Obrigado Pronto Eu mandei pra todo mundo Que coisa Que coisa Consegui Agora é a hora Que a gente salva Nossa senhora Os mensageiros São gente física Lascou Vai morrer todo mundo Eu não esperava Vocês viram aquilo Que bonitinho Sai todo mundo Mas enfim Não Lascou Quem que Opa Ah não Não Vocês se viram Se viraram Se viraram Ah eles estão me acompanhando Que legal Genshoji Respondeu Ele está vindo Genshoji esse aqui Nossa Nossa senhora Está vindo Um cara de Dozeita socos Me ajudar Feliz Estou feliz Ah Para eu ter guardado Os prisioneiros Não Eu não posso ir Para a batalha Com o prisioneiro Não vou Para a batalha Com o prisioneiro Na mão Ah não O cara vai fazer Banquete Os caras vão dispersar Tá Guarda os prisioneiros Ah Talvez você tenha reparado Que o canal Está tendo Vídeos semanais Não é mesmo Isto é Até Eu Me recituar Mas Por enquanto é Vai ser só de domingo Tá Está vindo um monte De gente Que bom Aquele ali Não está vindo Ele não gosta De mim Olha só Quanta gente Vindo Que legal Eu acho que Inclusive Eu vou mandar O William Atacar O portão Do castelo Porque Ele demora mais Vai dar tempo De mais gente chegar Mas vamos lá Falar com o comandante E aí meu Se você tem Shinobis Shinobis Agente Eu sei que As Onabushis Elas chegam Num nível Que elas viram Agentes Elas também Têm essa habilidade Essas tropas Que são É Ninja Eu não lembro Se tem ninja Nesse mod Mas no outro Tinha No outro Gekko Kuju Tem Eu não sei Se é só Shinobis Porque eu não lembro De ter visto ninja Nesse mod Eu lutava contra Bastante ninja Especialmente De lord pequeno Porque por algum motivo O lord pequeno Tinha muito ninja E o jimbo Que não faz sentido Porque são tropas caras É por isso que Os restos deles Eram pequenos Mas eram lordes pequenos Você tem a opção De usar seu engenheiro Seu melhor engenheiro Para atacar o portão Que no caso O William Eu estou investindo No William Eu estou aumentando A habilidade de engenharia dele Vai levar 18 horas E se eu mandar os agentes Quanto mais agentes Mais rápido E eles vão demorar 26 horas Nossa Quanto tempo Eu vou mandar o William Atacar mesmo O William está ficando Muito bom nisso Muito bom Isso é útil Para quando você Quer atacar rápido Antes que o clienteiro Antes que o clienteiro Venha e te ataque O clienteiro Por que eu estou falando O clienteiro Ok Vou só fazer mais um encontro Inclusive Eu falava Ah não É impossível Você não tem como O cara se render Eu fiz um cara se render Ele me rendeu um castelo Sem nada Ele só pediu Que os caras saíssem Assim Eu imagino que se chegar Um dia antes deles Morrendo de fome Antes de acabar a comida Ali Eles talvez te deem Bastante dinheiro Talvez alguma coisa assim Para render o castelo Só que assim Foi aquele castelo ali do lado Que era do clã Sakura Que acho que foi a última coisa Que apareceu aí na tela Mas que é aquele Que fica ali perto da montanha Do lado de Mahama Eles me rendeu no castelo Sem lutar E faltava 13 dias Para acabar a comida Eles só pediram Para sair em paz Ok Nossa Eu adorei essa roupa aqui Desse cara aqui na minha frente Quero Pena que não deve ser tão boa Inclusive Esses capacetes Do Né Não é capacete É um pano Que eles tem na cabeça Do Zico aí Que eu acho muito legal Só que É triste Porque ele não protege Ele tem proteção tipo 10 Enquanto esses Kabuto aqui Eles tem 40 Muito bom Nossa Eu estou com um exército infinito Para atacar Nara Tá Eu acho que eu me perdi Eu vou deixar os caras Ali atrás E vou ir Skirmishando Aqui Dar um murro Naqueles caras Ninguém nunca Faz essa pergunta Para mim nos comentários Mas caso você tenha dúvida Para eu dar esse zoom Aqui eu aperto o shift Tá Porque Sei lá Vai ver A pessoa não sabe Os conteúdos de novo Eu não sabia Eu aprendi Do nada Eu apertei shift Sem querer Deu zoom Aí eu falei Nossa Como isso é útil Para arquearia Então Se você está pensando Em um arqueiro E acha meio ruim O sistema de arquearia No mountain blade Não é tão ruim Quanto você pensa Você só precisa Apertar shift Ô amigo Na frente não Só porque Eu voltei a fazer Vídeo de Skyrim Os caras aqui Comecem a se comportar Daquele jeito Eu não contei Quantas tropas Será que eu estava Com dentro Porque eu estou Enfrentando 500 caras Olha Eu estou acertando Aquele cara Para ele não Não ficar matando Os caras que estão chegando Não Isso Eu vi que tem mais um arquivo Mas não dá Para acertar ele Aqui Tá Lascou Não Não Vocês não vão inventar ele Sozinhos Sai daí Ai Vocês são muito loucos Tá Tchau Eu preciso de muita ajuda Mesmo Agora Isso Isso Chega Roubei Kill Pácil Mesmo Tá Reagrupa aí Gente Não está vasto Para ninguém Que Inclusive Talvez seja Uma boa ideia Batalhar daqui Então Vem só um pouquinho Mais para cá Que aí vai ser Todo mundo feliz Opa Errou hein Ah Eu também errei o outro ali Nossa Que coisa linda Tá Pode dar um pouquinho Avançar um pouquinho Não com menos Eu tô com a vida baixa Isso é problemático Tá Vocês vão na frente Que eu vou fazer o seguinte Eu conheço esse castelo Eles também conhecem Não Não Horrível Tá Vamos Um passinho Para trás Eu vou fazer os agentes Atacarem agora Para dar tempo De eu recuperar a vida E Sei lá Tá Teve mensageiro morrendo Ali Tem um cara ali Em dúvida Se ele chega Para atacar a gente Ou não Ah Lascou Lascou Eu tenho aliados Tem É Eu acho que não vai dar Para tomar nada Hoje Essa vai ser tipo A última batalha E Tchau Ah Inclusive Eu comprei outro Perguntaram no outro vídeo Que era aquele negócio Farda de feno No meu negócio Aqui do lado É o negócio De guardar flecha Inclusive Eu me livrei dele Porque realmente Era esquisito demais E essa flecha aqui é melhor Eu peguei uma Ojava maior De flecha Cerimonial Excelente Então agora Eu estou com Uma Ojava de flecha Cerimonial E uma Ojava grande De flecha cerimonial E a Ojava grande Tem tipo 34 Não 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 Nossa Eu estou me cagando aqui Porque eu estou sem vida Só por isso mesmo Ainda bem que o cara Anda com um bastão Pequeno Um bastão de baseball E assim Tá bom Eu precisava de um pouquinho De estratégia Nessa batalha Porque meio que Eles estão em número maior Então talvez Não dê certo Essas letras Minha Vamos combinar Cadê Onde que é Reportar dano Não 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 Isso aí Tipo Aquilo ali Me dá Uma Mural Mas Não Eu vou ficar Com aquilo ligado Para eu saber Como está aí na batalha Vai ser só na base Daquilo Tá marromeno Eu tenho quase certeza Que a gente vai perder Mas se eu só conseguir Dar leave E ir embora Isso aqui Tá ótimo Essa é a minha filosofia De batalha Com números maiores Eu não preciso ganhar Só preciso recuar Se eu conseguir Recuar Tá ótimo Se eu sobreviver Mais um dia Para contar a história Para os meus Nectos Olha o arco Do cara Nossa Eu acertei Que medo Que eu aprendi Não 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 Eu comecei o vídeo Tão bem Que é assim Que tem sido Minhas batalhas Ultimamente Esse nível De fiasco Que está Acontecido Eu vou fazer Um negócio épico Aí chega De repente O play inteiro Para acabar com a felicidade Do indivíduo Não 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 Agora já era Ah Liv Tchau Cadê Cadê De onde eles estão vindo Agora Eu vou pegar E vou fugir Junto com esses caras Ah Não A primeira coisa A primeira reação Dos caras É Ah Essa aí também É Ruins Não Tchau 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 Vamos ficar bem longe Daqui Nossa Inclusive A gente fez um dano Da hora Ali no castelo Pena que eu morri No final Porque eu me enfei Naquele beco Do inferno Na rua Das boas intenções Não é mesmo Eu só espero Que o clã deles Não esteja em guerra Comigo Mas enfim Fiasco total E agora está o clã Inteiro ali Colado em mim Ai Nossa Inclusive Eu estou atacando A caravana Que está indo Para a minha cidade Que o imposto Abaixou Ruim Terrível Ah Mas então é isso Se você gostou Deixe seu like Compartilhe para seus amigos E inscreva-se Se ainda não estiver inscrito Muito obrigado Para assistir Ah Pelo menos Derrotamos os nazistas Hoje Hum E obrigado Por assistir Obrigado E Obrigado Tchau.